Olha quem eu encontrei aqui de noite, o Luiz Fernando Rotenbusch, que também faz parte dessa história. Fernando, o que esperava dessa noite linda, maravilhosa, do filme de Novo Hamburgo? Ah, eu tô esperando muito dessa noite, porque é a história de Novo Hamburgo, né? Sim, eu conheço pouco, não tudo, não 90 anos, eu tenho só 75. Não, então, né? Ah, eu tenho que dar pra ele. Ah, e assim, né? Nós tava confundindo aqui. É, nós temos que trocar aqui uma vez, assim, tudo bem contigo, então. Eu já tenho só 65, faz três anos, Fernando, eu não conheço, então eu tenho história. Eu tenho 64, viu? Ah, então, mas tu já faz parte da história. Eu já faz parte da história também. Fernando, mas falando sério, assim, que presente bonito pra Novo Hamburgo, né? Presente bonito, né? Olha só, olha quem bonito é esse cara ali, que bolou isso tudo, aquele grandalhão ali, tá? Rodrigo, o Stefan. Rodrigo, o Stefan, ele e o Daniel, olha, eu vou te contar, né? A gente tem que cuidar do que fala, porque ele é o nosso diretor. É, e ele tá cuidando lá, ó, vai começar, vamos fazer silêncio. Vai começar? Vamos entrar. Gente, já daqui a pouco vai começar os pastidores, mas nós temos que fazer mais umas duas, três entrevistamentos. Nós já vamos, mas daqui a pouco vai começar o filme, nós já vamos, mas daqui a pouco vai começar o filme. Nós já são 20 horas, né? 20 horas é 8 horas da noite, né? Que lindo! Ó, pessoal, chegando ali, tudo bom, gente? Tudo tranquilo? E o que que esperar hoje a noite dos 90 anos de Novo Hamburgo? Uma grande festa, um grande filme. Vamos comemorar isso, ver, fazer muita alegria. E o que que o Rodrigão nos preparou? As grandes festas quebram, as grandes mãos. As grandes mãos. E o que que tu pode dizer assim de Novo Hamburgo? É um presente pra Novo Hamburgo, não é verdade? Com certeza, com certeza um grande presente pra Novo Hamburgo. A gente veio prestigiar esse evento. Que bom! Gente, não tem coisa melhor na vida do que a gente poder relembrar. Todos nós temos uma história, não é verdade? Eu sou natural de Novo Hamburgo, tenho orgulho daqui e sempre morei aqui. E tu tem alguma coisa assim que tu quer e tu imagina que vai aparecer na televisão grande lá? Ah, pois é. Eu já sei alguns pastinhos, mas não vou falar porque senão é fofoca, né? Querida, obrigado gente, sejam bem-vindos, tá bom? Muito bem, o pessoal tá chegando na Novo Hamburgo, no lançamento do filme. Boa noite! Deixa eu fazer, Alex vem cá nos pastitores aqui, deixa eu ir no meio, tô, Alice, tô. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nada mais cega direto. Nada mais cega? Querida! Um beijo pra Tânia. Daniel, eu amo os pais, queridos. Me disse uma coisa, mas como você não tá falando do filme, não é? Ah, tudo de bom, né? Tudo de bom, né? Tudo bem, lembrar o passado é ótimo, né? E é bom registrar também, né? É, e a neta também vai cantar, ela canta nas meninas cantoras, ela vai aparecer no filme. Ah, ela vai aparecer no filme. Ela é uma atriz do filme? Tu é atriz do filme? Não, não é. Tu vai cantar, hein? Viu, Alex, essa tá chute do filme. É melhor das quartas secreto aqui, né? Obrigado pela presença, tá bom? Muita felicidade, né? Vale TV, tirada a mente na Teatro V Vale. Querido! Olha, gente que irrita! Olha quem eu encontrei! Olha, os pastidores estão fantasticamente, fantástico! Ai, encontrei a Valteres. O que que esperaram desse documentário maravilhoso, hein? Ai, a história de Novo Hamburgo, né? O que que lembra, assim? O que que tu pode dizer? Porque Novo Hamburgo tem tantas histórias bonitas, né? Ah, os imigrantes, Hamburgo Velho, toda a tradição de Hamburgo Velho. Ai, o Hamburgo Velho é um charme, né? É um charme só. Galeria Sheffield, o armazém ali, né? Ai, aquelas histórias, tudo. Eu me criei no Morro Lipo. No Morro... Uh, Morro? No Morro Lipo. Lipo! Ah, que bonito! O Morro Lipo já tem a 46? Não, agora é o restaurante tal. Ai, é verdade! Ah, tem um edifício grande lá, tudo. Ali perto da Maurício Cardoso, a famosa Maurício Cardoso hoje. Mas eu andava naquelas ruas tudo de pé descalço, apoiando Laranja Mandarim. Ah, enquanto morro hoje não dava nem pensar em dar pé descalço, né? O pessoal já canta aqui. E que bom que a senhora vem hoje de noite. Muito obrigado pela presença e que tenha um ótimo filme, tá bom? Ah, vai ser maravilhoso. Líber Cruz, querido, peixe! Muito bem! E o pessoal já canta nesse momento. Olha, daqui a pouco vai começar ainda os 90 anos de Novo Hamburgo no Teatro V Vale. Que noite bonita, né? Muito, é muito importante, muito interessante para o povo e a comunidade de Novo Hamburgo e do Vale dos Senos. É verdade, eu estava dizendo para a prefeita antes, porque Novo Hamburgo não pertence a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo pertence a todo o Vale dos Senos, Cândido e Bordalegue. Porque é bem no centro onde tudo aconteceu e muita coisa aconteceu, né? Verdade, verdade. Muita coisa aconteceu e tem muita para acontecer ainda, né? É. E que bom que o pessoal está preocupado em registrar isso, né? Sim, não tenha dúvida disso. Eu quero, eu sou daqui. Eu amo Novo Hamburgo. E vim aqui com todo o meu respeito pela cidade. Que coisa boa! E eu tenho certeza absoluta, já é uma noite maravilhosa. Muito bem, a Hertha nos Pastitores, no Encontro com a Hertha. Hoje aqui no Teatro V Vale, nos Pastitores. O que esperar desse filme maravilhoso, lindo, simpático? Que lindo, né? Boa noite. Bom, espera-se tudo de bom. Isso que tu falou e muito mais, né? Novo Hamburgo é uma cidade que tem essa pujança, essa riqueza de cultura, de povo, de gente. Uma cidade que tem uma economia forte, já foi muito mais forte, né? Nos tempos áureos do calçado, mas hoje continua. É uma referência, Estado no Brasil em termos de calçado ainda, né? É uma cidade boa de se viver, é uma cidade boa de se morar, gosto muito. Eu, por exemplo, adotei o Novo Hamburgo, não sou natural daqui. É natural de onde? São Jerônimo. São Jerônimo. Da região Carbonífera, que próximo, né? Mas adotei o Novo Hamburgo já fazem mais de 20 anos. Já é da nossa casa, cara. Adotei o Novo Hamburgo, já sou daqui. Que coisa, pô. E o que esperar desse documentário maravilhoso? Olha só que presente a gente tá ganhando, não é verdade? A gente ganha um presente. Porque olha que coisa boa a gente poder ter a história registrada, né? É verdade. Tô bem feliz e curiosa pra saber o que eles vão mostrar. Vão desvendar agora. Tu vai sair tão feliz da vida, tu nem imagina. Obrigado, tá bom, gente? Bom filme. Queridos, tem encontro. Olha só a gente famosa hoje. Fique com inveja em casa, tá bom? Beijo. Olha quem o encontrou chegando aqui agora. Ralf Cartoso, secretário de Cultura de Novo Hamburgo. Tudo bom, Ralf? Tudo certo. Querido, que ponto tá aqui? Não pode faltar ninguém hoje, né? Novo Hamburgo acho que tá em festa, tá prestes a ver a sua história registrada em filme. E é algo inédito pra cidade e sem dúvida nenhuma, assim, vai agregar a história do município pras gerações futuras, né? A gente tem que comemorar muito, tem que dar parabéns à equipe toda aí. Que coisa boa. E como é bom a gente ter uma certeza de que alguém tá fazendo um registro, né, Ralf? 90 anos de história, de gordura. Porque se não vai chegar um tempo, tu que é secretário de Cultura, tu sabe muito bem isso, porque tu é um homem inteligente. Tu sabe que se não vai chegar um tempo, as gerações não vão saber mais nada, né? Sem dúvida. E a condição do filme, ela facilita esse entendimento, né? Eu acho que é a forma, talvez, mais democrática, mais ampla e, de uma forma ou de outra, assim, acaba abrangendo a comunidade como um todo, né? Então é uma noite de festa mesmo, acho que a gente tem que comemorar muito. É verdade. Parabéns pelo teu trabalho e eu espero que a gente possa estar voltando pra cá e comemorar, quem sabe, mais documentários, mais histórias de Novo Hamburgo, não é verdade? Eu penso que sim, acho que a Hertha vai estar na comemoração dos 180 anos de Novo Hamburgo. Meu Deus, eu vivi dando tempo, eu tô alocando foquete, né? Querido! Obrigado, Ralf e Pão Filho. Obrigado. Depois, no final, nós vamos saber se vai ficar pão ou não vai, né? Não, mas com a equipe que fez, aí, os produtores que fizeram, não tem como dar errado. Que bom, queridos! Nós já temos que ir lá batendo uns pastidores daqui a pouco, né? Vamos lá, então. E é claro que ela não podia faltar, como eu tava dizendo antes, eu falei pra prefeita de Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo não pertence a Novo Hamburgo, ele pertence a todo o Vale do Sino, Escrando e Bordalegre e a Tânia, prefeita de dois irmãos, a minha gonderrânea. Hum, querida! Que, na verdade, nasceu na Novo Hamburgo, né? Olha, Tânia, como é bom que tu tá aqui presente hoje, tu nem sabe a importância que é a tua presença nessa noite maravilhosa dos 90 anos de Novo Hamburgo. Hertha, emocionada, estou eu e, principalmente, na expectativa de saber como vai ser esse filme. E, realmente, eu nasci em Novo Hamburgo, amo Novo Hamburgo, mas adotei dois irmãos pra viver, né? E é a cidade que eu amo também. Então, eu quero parabenizar a todos, que eu sei que não é fácil, todos que organizaram, todos que pensaram, sabe, assim, que é com grande orgulho as pessoas que lembram as nossas cidades. Então, parabéns a todos mesmo. Aliás, isso é um desafio, né? Porque, olha, como é importante a gente lembrar, né, Tânia? Essa coisa toda de pensar que tem que ter um registro, né? Senão a história se apaga. Sim, porque é isso que eu digo, sabe, Hertha? Nós não podemos deixar a nossa história se acabar. E é através de vocês, assim, através da cultura, é que nós conseguimos ter um resgate. E eu sempre falo, assim, a todos, assim, educação, saúde, é importante, sim. Mas nós temos que lutar pela nossa cultura, pela nossa história, por saber de onde nós viemos, para daí nós sabermos para onde nós queremos ir. Muito bem, nós já estamos quase começando o filme. Tânia, muito obrigado. E vamos lá assistir, né? Já estou muito, né? Beijo, queridos! Olha, gente, que maravilha que eu encontrei aqui, o Cris Berreira. O Cris Berreira, na verdade, que faz história de Novo Porco, junto com tantos artistas, com tanto orgulho. Hoje já é do Rio Grande do Sul, do Brasília, já nem é mais só de Novo Porco. Mas ele é filho de uma pessoa fantástica, que tem toda uma história cultural na Novo Porco. Nosso grande amigo, Lourival Perreira. Que bom te encontrar aqui, Cris! Estou muito feliz de estar aqui também, participando, poder documentar um pouco da história, do pouco que a gente se empresta para essa história, para formar essa história. E aí meu pai já é uma história, né? Se eu começar a contar, falar sobre meu pai que está chegando ali, já tem a parte, já temos 50% da parte cultural da história, é o velho chegando aí. Que coisa boa! A gente sabe que ele vai continuar fazendo história, porque ele continua nos palcos, gente. Olha que coisa fantástica! Cris, o que esperar ter esse documentário dos 90 anos de Novo Porco? É um presente para Novo Porco, né? É um presente para Novo Porco e para quem não sabe da história de Novo Porco, para quem não sabe da história cultural, de toda a história política, enfim, né? De toda a época calçadista. Eu me formei técnico em calçado, né? Então, eu acho que é um presente para todos, porque Novo Porco é muito bem visto pelas outras cidades, né? As outras cidades respeitam muito. Eu que viajo, todo o estado, todo o Brasil, a galera sempre comenta de Novo Porco. Eu estou de Novo Porco, aquela cidade lá, é muito bacana. Que coisa boa! A sorte, sabe o que é a nossa sorte? A sorte é que o Cris Pereira não continuou na profissão de calçado. Ele, graças a Deus, foi buscar os aplausos no palco, né? É a nossa sorte! Tem o outro lado, né? O lado bom que é, a gente, são vários dons que a gente tem, mas o dom da arte é, não tem, já nasce com ele, né? Então, deixei o calçado de lado, descalcei, larguei um talco lá, um talco para chulé, deixei paradinho e vim fazer de teatro. Que coisa, a nossa sorte! Olha o pai dele, o Lorival. Oi, Lorival, tudo bom? Olha quem eu encontrei aqui, o teu filho. Vamos trocar agora, vem pra cá. O que te sei desses 90 anos de Novo Hamburgo? É que eu sou de 89 ainda, sabe? Eu vou fazer 90, só agora dia 2 de dezembro. Tu vai fazer 90 anos? 90 anos. Viver o Novo Hamburgo de tudo que é jeito? De tudo que é jeito, é verdade, sabe? Eu me apaixonei por Novo Hamburgo, essa é a verdade. Te apaixonou? É um casamento eterno. É um casamento eterno. Pra ver o filme... Então vamos lá olhar? Vamos lá. Ô, Ferneto, vamos lá olhar o filme, o Lorival, cheguei a entrar em... É, é, a Capitão da História. A Capitão da História, é, olha ali, ó. Tudo junto, nos pastitores, né? Olha lá, tem mais um, vem pra cá, como é, Edu? Ele tá lá, Soloxi. Querido, aqui tá a história viva do teatro também em Novo Hamburgo. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês sempre têm que estar junto com a gente. A história toda... Quantos anos eu tenho, Luz e Sena? É, 39 anos agora, em outubro fez. 39 anos. Que esperado desse documentário maravilhoso? Eu tô curioso, porque eu fiz uma parte pequena, eu tô louco pra ver o todo, né? Como ele vai ser o todo. Tô muito curioso e muito feliz por alguém tá fazendo alguma coisa que vá informar sobre cultura, né? Que é uma coisa raríssima. É, sempre a cultura, às vezes esquecem, né? Totalmente esqueci da cultura, por isso que eu vim, eu quero ver como é que vamos fazer um documentário sobre cultura. Eu acho que isso é uma coisa quase inédita aqui, né? É verdade. E ó, tá apitando lá, tendo lá, nós temos que ir lá pra tendo, já. Querido, obrigado. Beijo. Muito bem, aqui nós estamos encerrando os pastitores do filme, documentário Novo Hamburgo, 90 anos no Teatro Fevale. Obrigado o Teatro Fevale, obrigado o Vale TV e obrigado o Simples Assim por esse presente lindo, maravilhoso. Eu também quero lá assistir. Tchau, gente. Tchau.